Era hoje aqui no Minecraft, nossa, o intro vai ser muito maluco, porque eu estou em um modo onde a cada minuto o mundo inteiro diminui aqui no Minecraft, cara. A cada minuto, eu e a Zox e todos os mobs no Minecraft vão diminuir, cara, vai ser muito legal. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque, cara, muito doido, muito doido, Zox. Zox, cara, a qualquer momento, esse negócio vai começar. E aí, quando começar, Zox, eu estou falando sério, quando começar esse modo, a cada minuto que passar, meio que todo mundo do mundo vai começar a diminuir. Sabe por que é mentira, Pixel? Porque não tem como isso acontecer no Minecraft, e o passarinho não me conta nada, tu sabe disso? Você percebeu, Zox, mas por que quando a gente entrou no mapa, a gente ganhou um monte de escada? Você está vendo aqui, um monte de escada. Então, tipo, escada serve para a gente subir blocos, porque a gente vai ficar tão pequeno que a gente não vai conseguir subir blocos, Zox. Não, Pixel, a escada é para quê? Para a gente escalar, entendeu? Aqui, ó, vou ficar na árvore aqui e escalar as coisas. Zox, mas, ó, vamos aproveitar que a gente está grande e vamos começar a pegar... Eu vou pegar madeira aqui, vamos tentar fazer uns negócios, tipo... Ah, eu vou pegar o golem também. Ah, não, mas o golem... Eu não sei, eu acho que eu não vou pegar o golem, não, Zox. Sabe por quê? Você vai esperar pegar o golem pequenininho. É, eu quero ver o golem ficar pequenininho, Zox. Então, eu acho que eu não vou pegar o golem agora. Eu só vou pegar madeira aqui e vou começar aqui a fazer... Ah, uns negócios de pedra, sei lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Um negócio de pedra. Ah, eu acho que isso não vai acontecer. A gente vai ficar do tamanho dessa galinha aqui. De quem? Da galinha. Zox, então, a gente não vai ficar do tamanho da galinha. É que, tipo, meio que a galinha também vai diminuir junto, entendeu? Todos os móveis do mundo vão diminuir junto com a gente, entendeu? Ah, isso aí é mentira, Dudu. Mas, tipo, cara, vai ser doido, vai ser doido, Zox. Você vai ver, você vai ver. Cara, eu já vou pegar, eu quero pegar perto de um iron golem. Ah, tá aqui, o iron golem aqui. Cara, se acontecer esse negócio, se acontecer com o iron golem, o cara vai ser muito da hora. Mas, beleza. Ah, eu acho que já passou... Cara, Zox, eu acho que já passou um minuto, Zox. O negócio não aconteceu nada. Ah, um minuto só. Não funciona. Não funciona, Zox. Sabe por que eu não vou funcionar, já falei? Por quê? Porque não, Pix. Ah. O passarinho não me contou nada. Ah, Zox. Passarinho, passarinho, Zox. Ah, Zox, você quer essa história de passarinho, passarinho, passarinho. E o passarinho aqui. Aí o passar aqui, passarinho, passarinho. Eu vi alguma vez, quando o passarinho falou pra mim alguma coisa, ele ter mentido nunca. Ah, Zox. Aí agora o passarinho não contou nada pra mim, então eu quero dizer o quê? Que não vai rolar nada. Zox, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Tá, ó, deixa eu pegar aqui agora. Eu vou fazer já uma machada também. Já fiz uma machadinha de pedra. Mas não é uma picareta. É, picareta de pedra também. Picareta de pedra também. Aqui. Por quê, Pix? Aqui. Ah. Porque depois acho que não vai dar pra gente usar a crafting table. Será? Por que não vai dar pra usar a crafting table, Zox? Muito grande. Que? Nada a ver, Zox. Vai dar pra usar sim, vai dar pra usar sim. Ah, eu tô pegando madeira. Vamos pegar mais madeira. Vamos pegar mais madeira aqui. Peguei. Vou pegar mais madeira aqui. Vou pegar várias madeirinhas. Por quê? Não, eu vou pegar um baú. Que baú? Baú. Vai que tem diamante que espalhava na vida. Aonde que tem baú? Não tem baú em nenhum lugar, Zox. Não, acho que é lá, é lá, é lá. Meu. Zox, a gente não diminuiu ainda nada. Que estranho. É, que estranho, né, Pixel? Então. Ah, vamos ver. Agora, aqui. 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 Que estranho, Pixelzinho. Aqui. Aqui. Meu, Zox, eu acho que os villagers estão ficando pequenos. Olha aqui. Nossa. Tem um monte de villagers pequenininhos aqui, ó. Nossa, vem ver. Vem aqui. Vem ver, corre aqui. Cadê você? Corre aqui. Os villagers estão pequenininhos, Zox. Os villagers estão pequenininhos. Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha lá. Os villagers estão pequenininhos, Zox. Aí. Aí. Nada a ver, não. Nada a ver. Os villagers estão pequenininhos, Zox. Os villagers estão encolhendo. Não é, não. É de verdade. É de verdade. Está acontecendo, Zox. Está acontecendo, Zox. Não está. É normal. Olha o tipo de cima da altura. Deixa eu ver. Aqui, ó. O village está aqui. Eu estou aqui, ó. Tá normal. Tá normal. Deixa eu ver. Golem. Pera. Oh, oh, Zox. O quê? Olha o tamanho do Golem. Olha o meu tamanho. Nossa. Zox, a gente está pequeno. O quê? A gente está pequeno, Zox. Olha o tamanho do Golem. Ah, não. A gente está do meu tamanho. Zox, eu sei, mas é que você também diminuiu. Todo mundo diminuiu. Ah, não. Olha o tamanho do Golem, Zox. Olha aqui. Zox, olha. A gente está menor de dois blocos. Zox, olha o tamanho da porta aqui das casas. Olha o tamanho da porta. Olha isso. A escada. Você tem que pular para subir a escada, Zox. Não, Pics. A porta sempre foi assim. Zox, nunca foi assim. Nunca foi assim a porta, Zox. Sempre foi. Eu estou normal aqui. A tamanho da porta, Zox. Meu. Não, não, não. Não, não, não. Pera. Não, 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 não. Isso daqui não está normal, não. Cara, a gente tem que pular para... A gente tem que... Diminuiu de novo. Diminuiu de novo. Ah, não. Ainda não. Cara, olha isso. Eu ia falar que a gente tem que pular para subir um bloco, mas... A gente está quase do tamanho. Olha isso, cara. Se eu agachar... Não, Zox. A gente diminuiu. Galera, a gente diminuiu, né? Oh, está diminuindo de novo. Oh, louco. Zox, a gente está... É, Pics. Quando a gente vai diminuir? Ah, é? Tenta subir no bloco com o pulo agora. Ai, ai. É que não sei o quê. É que não sei o quê. Por que será que a escada está aqui agora, hein, Zox? Não, é porque eu estou meio lagadinha. Eu estou subindo. Lagada. Então sobe ele sem escada. Sem usar escada. Subo. Olha o tamanho do filho de cara. Olha os filhos de pequenininhos, Zox. Olha os filhos de pequenininhos. Meu, olha o nosso tamanho, Zox. A gente está muito pequenininho. Cara, será que isso aqui... Oh, olha a garganta. Caraca. Zox, será que isso aqui... Eu também tenho um problema que quando a gente chegar perto não parece que está pequeno. Então, é porque como que todos os móveis estão ficando pequenos, tipo, está proporcional, né? Meio que... Exato. Não parece que mudou nada. Não parece que mudou nada. Tipo... Nossa, mas é que só os blocos... É que os blocos em volta deixa, tipo, parece... Aí dá para se perceber que está pequenininho. Olha o tamanho do filho. Cara, dá para até usar os... Dá para até trocar com os filhos disso. Vamos ficar esperando aqui. O golem está do tamanho de uma planta, Zox. Ai, eu estou dividindo. Meu Deus, Zox. Será que o golem é o mesmo? Vai, 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 Zox. Vai, Zox. E aí, voltou? Zox, você voltou pequenininha? Você voltou grande. Voltei grande. Não, sai fora. Sai fora. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Não, não. Sai. Sai daqui. Sai. Zox, para. O tamanho do golem, Zox. Ai, que fofinho. Agora bate no golem. Agora bate no golem. Vai, Zox. Mas vamos ver. Agora é só que... Agora é de boa. Mas, Zox, eu quero ver até o fim. Até o fim do vídeo, qual que é o meu tamanho, Zox? Ó, eu vou tentar não morrer. Porque até o fim... Eu quero tentar, tipo, ficar no tamanho microscópico, Zox. Tamanho microscópico. Quero só ver. Um micróbio. Micróbio. Tchau. Cara, eu vou tentar fazer um negócio. Não dá. Ah, eu tentei fazer um negócio, mas não deu. Quer dar para passar pelo buraco aqui? Ainda não. Cara, eu quero tentar passar. Uma hora eu vou conseguir. Será que vai? Agora... Ah. Sai. Ai. Diminui mais ainda. Soques. 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 Não dá nem para te ver, filho. Nossa, o tamanho do drop seu. Sai fora, esse negócio gigante. Toma aqui. Toma aqui, pãozinho. Toma pãozinho aqui, ó. Mini pãozinho. Cadê? Eu estou aqui, ó. Toma aí o pãozinho. Meu Deus do céu. Cadê o golem? Aqui o golem. Olha o tamanho do golem. Olha o... Bate nele. Vamos ver. E dá o mesmo dano? Pera aí. Dá. Cara, agora parece que a Soques cresceu. Porque como que todos os mobs estão pequenos, quem parece estranho aqui é a Soques. Olha o tamanho do villager. Olha o villager tentando subir aqui, cara. Vamos colocar aqui a escada. Meu Deus. Soques, eu vou entrar aqui. Soques. Soques, estou preso. Me ajuda. Me ajuda, Soques. Estou preso. Morri, amor. Morri. Soques, a gente chegou no... Está todo mundo morrendo. Está todo mundo morrendo. O que você está escutando? Porque todo mundo chegou no... Olha lá. No limite máximo. Todo mundo... A gente chegou no limite, tipo, do tamanho da poeira. Será que eu consigo chegar também no tamanho alto? Porque acho que está acontecendo ao contrário. Será? Não. Acho que não. Não sei. Meu Deus. Soques, que está gigante. Por que você está gigante? Eu estou crescendo muito, velho. Mano, por que você está gigante? Eu não sei, velho. Não. Olha o esqueleto aqui. Esqueleto aqui. Olha o tamanho do esqueleto, Soques. Esqueletinho, bebê. Bebê, esqueletinho. Olha o esqueletinho aqui. Como, Pix? Eu não quero entrar mais no lugar. Olha o esqueletinho aqui. Pera. Preciso de... Olha, tem diamante. Tem iron aqui. Cara, vamos ver. Eu quero diminuir um pouquinho para ver qual é o tamanho do esqueleto. Vai. Diminui. 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 Peguei, Pix. Sai o esqueleto. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aqui. Olha, diminuiu. Diminuiu. Aí. Diminuiu mais um pouco. Olha também que o esqueleto, Soques. Morreu. Já era. Já era o esqueleto. Legal, mas eles ainda dão os mesmos danos. Nossa, não dá para colocar bloco. Não dá para pular e colocar bloco. Tem que colocar... Como assim? Tenta colocar um bloco... Pular e colocar um bloco embaixo de você. Não dá. Caraca. Fazer uma mineira... Mini... Minera... Mineração. Mini minera... 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 Mineração. Mineração. Não. Não, é mini mineiração, Soques. Mini mineração. Mini mineração. Minera... Mineira... Meu Deus. Tentei fazer uma junção aqui, Soques, das palavras, mas não deu certo. Deu muito certo não. Mini mineração. Mini many 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 many. Mini many many many. Mini many 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 many. Mini many 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 many. Minvi... Vai, vou pegar aqui. Carvão. 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 Vou colocar aqui. Aqui. Sobe aqui. Ai! Ô, Zox Presta atenção, presta atenção Olha, a gente ficou pequenininho mais ainda Ah, meu Deus Tá muito pequeno, tá muito pequeno Agora a gente sai daqui Agora a gente sai com essa escada, né? Tem que usar essa escada Meu, eu fiz duas... O que eu quis, cara? Eu fiz mais uma... Mais uma... O que é? Fiz mais um machado aqui Não, mais uma picareta Aqui, aqui, assim, ó Você sai pra um lugar mais difícil Aí, ó Aqui, ó Tem um lugar mais rápido, Dudu Ah, Zox, Zox Você vai ficar me criticando aí Ou vai subir? Eu já subi ali Pera que eu cheguei rapidinho Só quebrar aqui Vai, 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 vai Quebrou Pera, 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 pera Aqui Nossa, precisava de uma pá Vambora, vambora Vai, Pix, eu consigo Vambora, vambora, vambora Aí, agora sim Isso, agora só Colocar aqui, colocar aqui Ah, não, pera Aqui Colocar aqui E subir aqui E subir aqui A escada não vem Ah, é, esse bloco não tem Não dá pra colocar a escada Meu Deus do céu, Zox Tá difícil Meu Deus, Pix Vai pro lado esquerdo A gente diminuiu, meu Deus A gente ficou pequeno Mais ainda Tô pequeno, mas ainda Caraca, Zox Olha o tamanho Olha o tamanho dessa planta, cara Olha o tamanho da planta, Zox Olha o tamanho da planta do meu lado Cadê o tamanho seu, Pix? Você é mais único que uma planta Você também É o que você tá falando Não dá nada Vamos tentar Oche, Zox Nada a ver Você tá pequenininha Ih, cara Peraí, deixa eu tentar fazer um negócio Nossa, olha isso Até o dano, nossa Tipo, de altura A gente toma dano de um bloco de altura Tipo, qual o sentido? Meu Deus É isso A gente toma dano por pular De um bloco de altura Será que a gente tá mais baixinho que isso aqui, Pix? Zox, então Vamos esperar ficar pequenininho Até, até sumir Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu da última vez Vamos embora Vai, vai, vai Diminuindo Vai, vai, vai Diminuindo Ah, eu acho que a máquina vai dar mais Não sei Não sei, Zox Ah, eu acho que vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com todos os mobs Ah, ah, ah Meu Deus Eu sou muito pequeno Nossa, Zox Estamos muito pequenininhos Estamos muito pequenininhos Olha isso Cadê aquela plantinha? Meu, olha a plantinha Eu tava do tamanho da planta Agora Eu tô, tipo, muito Muito, muito menor Eu tava literalmente Agora, tipo, eu tava do tamanho Tipo, certinho quase da planta Agora a gente tá metade dela A gente tá diminuindo pela metade Será que dá pra escada? Dá, acho que dá Zox, eu acho que a gente tá, tipo, diminuindo sempre pela metade, Zox Pô, então toda vez a gente tá, tipo, bem menos A gente tá diminuindo a metade É, metade do tamanho toda vez, cara Nossa, cara É muito pequenininho É muito pequenininho Nossa, cara Que doideira É muito roubado Muito roubado também, é verdade Roubado? Por que roubado? É, porque cada vez a gente vai diminuindo, vai diminuindo Zox, imagina tentar zerar Imagina zerar o Minecraft nesse modo Impossível Porque a primeira coisa vai demorar uma hora Pra chegar a qualquer outra Zox, eu caí Eu caí de dois blocos de altura E perdi metade da vida Toma cuidado quando você for pular Ah, eu diminuiu Zox, eu tô mudando Você me ajuda Toma mini, menine Eu tô mini, menine Mas eu tô vivo Eu tô mini, menine Mas eu tô vivo Calma Eu não posso pular Eu tô aqui Mini, menine Eu tô aqui Mas não é Não é pra quebrar Pera, eu tô muito pequeno, Zox Nem eu consigo me ver Então, eu também não Não consigo me ver Eu tô aqui Vai andando pra frente Vai andando pra frente Vai andando pra frente Mais pra frente Mais pra frente Mais Volta, volta pra trás Pera, aê Vai pra frente Pra frente Pra frente Mais pra frente Pro lado um pouco Pro outro lado Pro outro lado Tá me enganando, velho Você tá ali quase em cima de mim, Zox Vai, vai Ai, meu Deus Aê Ai, parei Eu tô aqui Zox Eu saí voando Você tá voando? Do nada Eu saí voando Por que que eu tô saindo voando? Por que que eu saí voando? O que que tá acontecendo? Você bugou o negócio Eu to voando infinitamente Eu acho que eu fiquei tão Tão pequeno Que eu virei uma poeira, Zox E aí eu saí voando Porque eu tô no céu Dá TP, Zox Dá TP pra você ver o negócio Dá TP aí TP Tá voando? É só que eu tô no TP Então, galera É o seguinte Eu acho que eu aceito Eu tô ficando por aqui Se vocês gostaram Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Comenta embaixo O que vocês acharam Eu vou indo Até a próxima E tchau 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 Tchau